A grande área, menina, olha aí, a Mari fazendo o cruzamento, a primeira tentativa da equipe do Guaranense, da equipe do Ceará, e colocou a bola, balança, rede, gol! Gol! Gol do Ceará e a Malha, comemorando, fazendo o segundo gol para a equipe do Ceará, o chute ali na porta de entrada da grande área, a Lívia chutou, passou muito alto aí no gol da Vanessa, a ponta direita, faz o cruzamento, os candor de cabeça, foi fraquinha, fraquinha, ela pegou mal ali, a jogadora do Ceará na grande área, olha o cruzamento, foi para fora, passou aí, alto, Anaísa na grande área, foi derrubada, não foi nada, foi, ele marcou, estava pertinho do lance, penalidade para as meninas do Vozão, olha a cobrança da penalidade, direita, direita ou esquerda, autorizado o lance, bateu, chutou, a Vanessa fez a defesa, Paula! De bala na grande área, faz o chute, a sobra de bala ali para a Malha na direita, a Vanessa faz a defesa, que jogada perigosíssima! A equipe do Ceará ali, pertinho da porta da grande área, lançou, não defendeu, defendemos dois tempos a Vanessa, que jogada perigosa, essa cobrança de falta! O staff pedindo para encostar, encostar, mas as meninas do Vozão estão avançando, ali na grande área, vai ter o cruzamento, lançou, gol! É dela, da Lívia, para o Ceará! Chutou! Para fora! A Rafa tende a bater assim, mais colocada, e a outra zagueira, né, para cumprir ali juntamente com a Raia, vai lá Patrícia! Olha a Malha lá na grande área, chutou! Nas mãos da goleira Vanessa! Que a zaga fez o corte, a Thaís Lani chutou! Gol! Para o Ceará! Ainda não dá para ver, né, modificação, mas a gente vai passar as informações mais detalhadas para você! O importante, olha aí, o lançamento! De cobertura, meu filhinho, o gol! É a do Ceará! As meninas do Vozão marcando mais um aqui no Junco! TFTV, lançamento dentro da área, sobrou de bola! A Lívia, Travaco já chutou, mas foi para fora! Para as meninas do Vozão! Sempre aí a Thaís Lani chutou! A zaga fez o corte, sobra de bola, ali, mais um gol! Gol! É da Michelle, camisa 9! Fazendo mais um gol para as meninas do Vozão! Aqui as meninas do Vozão, sempre buscando ali a Gisele na grande área! E a chute da Patrícia! Colocou a bola acima aí do gol! O Guarani quer fazer o corte, não tenta! Faz ali a jogada, dentro da área, cruzamento dentro da área, cabeceão e o gol! Gol! É a Bia! Que jogada! Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com barra fcfutebol e instagram.com barra fcoficial. Inscreva-se! Curta a nossa página facebook.com barra fcfutebol. Acesse twitter.com barra fcfutebol.com 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 barra fcfutebol. O que é isso?